Boa noite a todos, graças e paz do nosso Senhor Jesus, Neuzinha, rapaz, vejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de culto, celebração, você que está nos acompanhando pela internet, que Deus te abençoe onde você estiver, que seja realmente, continue sendo uma noite de experimentar mais de Deus. Amigos, quero compartilhar com você nessa noite um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Esse, para mim, é um dos textos mais lindos da Palavra de Deus, um dos mais belos. E eu quero compartilhar com você nessa noite, a partir dessa experiência vivida pelos apóstolos de Jesus, o seu encontro depois da ressurreição. Evangelho de João, capítulo 21. Eu leio a partir do primeiro versículo, versículo 1. Diz assim a Palavra do Senhor, então, João, capítulo 21, a partir do verso primeiro. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberídez. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na beira, na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando eles embarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Verso 12, Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. Eu não sei se você já passou pela experiência de esperar tanto, de imaginar tanto. Então, para Deus, um desabafo. Ela disse para Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não está percebendo o quanto eu estou sofrendo? Será que cada vez que eu tenho que vir ao hospital, eu tenho que me deparar, não com uma surpresa, mas com a não surpresa? Isso me fez lembrar, eu estava sentado ali com Bianca e eu até fiquei pensando, imaginando e lembrando quando minha mãe adoeceu e eu tive que ir algumas vezes a Friburgo visitá-la, onde ela estava internada. E eu me lembro que eu subia aquela serra de Friburgo e ficava pensando, será que hoje eu vou ter a oportunidade de ver a minha mãe abrir os olhos? Será que hoje vai ser um dia diferente? Será que hoje vai acontecer de eu chamar ela e ela, então, responder? E eu chegava lá e encontrava ela deitada com muita medicação e nada e nenhuma reação. e entrava no carro triste, chorava, beça, voltava para casa no Rio de Janeiro pensando, será que amanhã vai ser diferente? Será que se eu chegar amanhã e chamá-la, será que ela vai reagir? Será que ela vai, ouvindo a minha voz, então, agir de outra forma? E nada acontecia no dia seguinte, quando eu ia visitá-la e passou-se pelo menos 60 dias nesse processo até o seu falecimento. E aí eu fico a pensar que, muitas vezes, a gente também passa por esse tipo de experiência, por esses momentos que a gente não gostaria de passar, por essas situações que são desconfortáveis, que são incômodas, que, às vezes, machuca, que, às vezes, faz a gente, inclusive, questionar, perguntar, chegar diante de Deus e, abertamente, dizer será que o senhor nos está vendo? Será que o senhor nos está percebendo? Há uma palavra no português que trata muito bem disso, chama-se decepção. Muitas vezes, nós nos decepcionamos porque planejamos, porque imaginamos, porque pensamos, mas, ainda assim, as coisas, muitas vezes, não acontecem da forma como a gente imagina. Eu quero, então, nessa noite, compartilhar com você sobre esse texto e sobre essa realidade que os apóstolos vivenciaram. Viveram um tempo de dor, de choro. O seu senhor, o seu mestre está morto. E eles estão muito sem entender o que está acontecendo e estão vivendo um tempo de decepção. Quando que nos decepcionamos com a vida? Quando que a gente experimenta a decepção? Experimentamos a decepção quando a gente confia nas nossas próprias forças. O texto que estamos tomando por base diz, claramente, verso de número 3, vou pescar. Eles estão ali reunidos, estão chorosos, estão decepcionados, porque Jesus disse que algo diferente ia acontecer e até aquele momento nada aconteceu. E eles estão ali, então, imaginando o que fazer. Já que, então, Jesus não ressuscitou, já que a nossa esperança se acabou, o que eu vou fazer agora? E aí, então, Pedro fala o seguinte, sabe de uma coisa? Vou fazer aquilo que eu sempre soube fazer. Vou fazer aquilo que eu tenho domínio. Vou fazer aquilo que eu sei fazer. Vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Vou fazer aquilo que eu não só tenho domínio, mas faço e faço de forma muito tranquila. Já que o meu senhor não ressuscitou, já que agora eu tenho que viver com essa decepção, eu vou fazer o seguinte, eu vou me virar. O que é que está ao meu alcance? O que é que está diante das minhas mãos e que eu posso fazer? Então, eu vou fazer. E diz o texto que ele, então, foi. E não somente ele foi, mas os outros falaram assim, ah, eu vou junto. A gente está todo mundo aqui triste e chateado. Estamos todos aqui decepcionados. Eu vou junto. Vou pescar com vocês. E diz o texto que, naquela noite, eles não pegaram absolutamente nada. Pedro sabia pescar. Pedro tinha um controle da situação. Pedro sabia qual era a melhor maré, o melhor dia, o melhor horário, o melhor barco, a melhor rede, o melhor local. Pedro sabia disso. Eu participava de um grupo de pesca. E aí, um dia, o rapaz me falou assim, vamos sair para pescar. Eu não lembro o nome do peixe, mas um peixe lá diferente. Só que tem que sair três horas da manhã. Falei, mas o peixe está dormindo uma hora dessa. Porque três horas da manhã... Que peixe que está acordado uma três horas da manhã? O peixe tem mais o que fazer também. Só os humanos, não. E ele disse, não, para esse tipo de peixe, é esse horário que ele nada. Falei, peixe idiota, porque três horas da manhã. Tanta hora para ele nadar, ele vai nadar às três da manhã. E foi muito interessante, porque a gente jogava lá o anzol e, às vezes, vinha outro peixe. Ele falou assim, não, não, esse não. Falei, mas esse não. A gente veio pegar o outro tipo. E a gente pegou alguns peixes. Foi muito legal. Quer dizer, legal não foi, porque três horas da manhã acordar para ir pescar. Mas, o fato do Ademir, que era esse rapaz, ele falava assim, eu sei qual o melhor horário para pegar esse tipo de peixe. Então, Pedro sabia o melhor horário. Pedro sabia o melhor ambiente. Pedro conhecia arduamente. Pedro tinha controle. Só que isso não bastou para que ele pudesse conseguir pescar. E, muitas vezes, nós nos decepcionamos justamente por causa disso. Porque nós temos o controle. Nós temos o poder. Nós sabemos o que fazer. Quando fazer. Em que momento fazer. Nós sabemos. Eu sei exatamente por onde ir. O que fazer. Por que rua. Eu sei. Porque isso está no meu controle. Eu consigo. Eu sempre fiz isso. É como se Pedro estivesse dizendo, eu fiz isso a vida inteira. Parei de fazer. É quando veio Jesus. Mas, depois, é algo que eu sei fazer. É como andar de bicicleta. Não desaprende. Então, eu sei fazer. Mas, muitas vezes, a vida nos decepciona. Porque, mesmo com todas as habilidades que nós podemos ter. Mesmo com um pseudo controle. Ainda assim, a gente não consegue. Pedro e os seus estavam tremendamente decepcionados. Por que chegaram à conclusão que nem pescar eles conseguiam mais. Nem pegar aquilo. Nem fazer aquilo que era a vida deles. Nem fazer aquilo que eles já estavam acostumados a fazer. Eles estavam conseguindo mais. A vida os decepcionou. Porque, mesmo com toda a força que eles tinham. Com todo o controle. Com toda a sapiência que eles tinham. Eles, ainda assim, não pescaram nada. A vida nos decepciona. Porque, a gente não conta com os imprevistos. Pedro saiu para pescar. E diz o texto. Naquela noite, não pegaram absolutamente nada. Os imprevistos são aquelas coisas insuportáveis. Que insistem em nos visitar na pior hora possível. E, imprevisto, é terrível. Porque acaba com o seu planejamento. Acaba com aquilo que você estava imaginando e pensando. Meu pai teve que fazer uma consulta aqui no Rio. Há um tempo desse atrás. E ele teria que sair lá da terra dele. Da cidade dele. Às duas horas da manhã. Porque a ambulância vinha. Levando os pacientes. Trazendo para cá, para o Rio de Janeiro. Ia despachando os pacientes. Em cada hospital que eles tinham consulta. Eles teriam que ficar lá nos hospitais. E, depois, a ambulância vinha. Recolhendo todo mundo para voltar para a sua cidade. E, aí, eu falei assim. Não, pai. Vai ser muito cansativo para o senhor. Vai ser muito cansativo. O senhor acordar de madrugada. Pegar essa estrada de madrugada. E, aí, sabe-se lá quantos mais pacientes virão. Quanto tempo o senhor vai ter que ficar esperando. Ou os outros pacientes também ficarem esperando o senhor. Dependendo de como for a sua consulta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou buscar o senhor. Eu vou buscar o senhor. E o senhor vem aqui para casa. Dorme aqui no dia anterior. Que, aí, o senhor acorda um pouco mais tarde. E eu levo o senhor no hospital. A consulta dele foi no Piquet. Nelson. Não. Nelson Piquet, não. Nelson Piquet é o piloto de Fórmula 1. Piquet Carneiro. Dá a cola certa, não é, Cisne? Nelson Piquet. Piquet Carneiro. Ali no Marechão Rondão. No final da Marechão Rondão. E, aí, eu falei assim. A gente acorda um pouco mais cedo. E o senhor fica mais descansado para fazer o que tem que fazer. E, quando o senhor acabar, eu me comprometo a levar o senhor de volta para a sua casa. E, depois, eu volto para a minha casa. Não. Então, está tudo certo. Ok, ok. Tudo combinado. Era uma... Isso seria uma quinta-feira. Não. É uma quinta-feira. É porque sexta-feira teve a caminhada de oração aqui na igreja. Lembra da caminhada de oração? Então, foi na quinta-feira. Então, eu saí na quarta-feira. Aí, sim. Aí, vou sair na quarta-feira. Saí na quarta-feira de dia, pego o senhor e volto. Tudo certo. Quando foi na terça-feira, fui ligar o carro. Daqui a pouco, ouço um barulho que parecia um trator. Que barulho é esse? Porque eu fui olhar debaixo do carro. O cano de carga quebrou e sumiu o cano de carga. Falei, como é que um troço desse, desse tamanho, some? Ele sumiu. Não sei onde é que ele foi parar. Falei, e agora? Como é que eu faço para... Primeiro, para desmarcar. Para dizer para o meu pai, não, não vai dar. Porque meu pai já tinha desmarcado a ambulância. Então, sim. Se a ambulância não vem porque você vem, se agora você não vem, eu vou ter que ir como? A pé? E aí, conversando com o Bianco, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Graças a Deus, tinha um rapaz aqui na Praça da Bandeira. Ele conseguiu parar o carro aqui na quarta de manhã. E aí, ele deu um jeito. Mas é um imprevisto. Que poderia ter acabado com todo o meu planejamento. Com todo o meu planejamento. Imprevisto. Imprevistos acontecem e sempre vão acontecer. E isso, muitas vezes, pega-nos de forma que a gente não espera, porque é imprevisto. E, por conta disso, por acabar com o nosso planejamento, a gente, às vezes, decepciona. A gente fica decepcionado, porque nós não contamos com os imprevistos. E a vida nos decepciona quando nós esquecemos qual o chamado de Deus. O texto vai dizer que Jesus está à beira da praia. E quando Jesus fala com eles, o texto aqui vai dizer que eles não reconheceram a Jesus. Caminharam com Jesus por três anos e meio. Viveram ao lado de Jesus. Sabiam dos hábitos, dos costumes. A voz de Jesus. Como ele falava, a entonação. Já tinha, já estava ambientado com relação àquilo que era a figura de Jesus. Viviam, de certa forma, a intimidade com Jesus. Mas, ainda assim, na hora em que Jesus fala, eles não conseguem reconhecer. Porque estão tão tristes, tão chateados da vida, que eles estão com o seu olhar ainda pequeno. O olhar está aquém, não está além. Mesmo por ter vivido tanto tempo com o mestre, eu não sei se você já experimentou disso, quando você tem intimidade com alguém. Às vezes é um olhar. Às vezes é a forma como você olha o outro, já entende o que você quer dizer. Eu acho que já falei isso aqui na igreja. Eu e minha esposa, a gente tem um código, quando a gente quer chamar um ao outro, a gente faz um assovio. E aí eu lembro, acho que eu já falei isso aqui, eu estava na casa do meu irmão em Brasília, e o supermercado que nós fomos era um supermercado gigantesco, gigantesco. Eu já não gosto de supermercado. Não é que eu não gosto, eu odeio. E aí, minha esposa adora. Minha esposa, se ela pudesse, ela morava dentro de um. E aí, quando a Ivana, que é minha comandora, falou assim, olha, tem um, não sei o nome do mercado, tem um supermercado lá, que ele é muito grande, é bem, é que eu quero conhecer. Falei, eu não. Não, vamos, vai ser legal. Falei, nunca é legal. O supermercado não é legal. Não é legal. Não é divertido. Custa, é caro. Melhor ir para o shopping. Gasta menos que o supermercado hoje em dia. E aí, então, não, vamos lá que eu quero conhecer. E aí fomos. E aí, ela pegou no braço da Ivana e falou, vou conhecer, e saiu andando. E aí, eu e meu irmão, falei, e agora? Faz como? Não, não sei, vamos andando também. Daqui a pouco, obviamente, com o mercado muito grande, muito vasto, eu acabei me perdendo dela, obviamente. E aí, então, eu falei assim para o meu irmão, eu vou chamar, ver onde é que ela está próximo. E assoviei. Aí, o meu irmão falou o seguinte, hum, tu acha que o supermercado desse tamanho, ela vai ouvir isso? Daqui a pouco, ela aparece. Falei, está vendo? Destrei bonitinho, viu? Direitinho. Por quê? Porque é a questão da intimidade. Quando a gente vive intimidade, a gente, então, começa a identificar os sons que só a gente produz. Jesus, não sei se você já se deparou com o balançar da chave, que é diferente. É a forma como se arrasta o pé, é diferente. Esses homens tinham convivido com Jesus tempo suficiente para poder reconhecer, mas eles não o reconheceram. Eles não conseguiram perceber que era Jesus. E por que não? Porque eles se esqueceram quem eles eram. Chegou um momento que eles já não lembravam qual era todo o objetivo de toda a caminhada que Jesus nos ensinou ao longo de todo esse período, ao longo de todo esse tempo. Eles esqueceram quem eles eram. E quando eles esquecem quem eles são, agora, então, nada mais faz sentido. E pelo fato de nada mais fazer sentido, as expectativas que eram gigantes, agora se destroem. E agora eles não conseguem mais sequer reconhecer o Mestre. Assim é a vida. A vida nos decepciona porque a gente acredita na nossa própria força, porque a gente acha que a gente consegue, mas a gente é pego desprevenido por conta dos imprevistos e, muitas vezes, a vida nos decepciona porque a gente esquece quem a gente é. Mas é possível recomeçar. É possível viver um recomeço. E ainda bem que esse texto traz para nós uma realidade de que esses homens recomeçaram. Viveram um tempo de decepção, mas eles recomeçaram. E como eles recomeçam? Eles recomeçam percebendo que eles estão sob o cuidado do Mestre. Recomeçamos percebendo que estamos sempre sob os cuidados de Deus. Verso de número 4 de João 21. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Depois que eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram pescar nada, eles se depararam com alguém. E o texto vai dizer que Jesus estava na praia. Jesus estava lá. Eles não reconheceram, no primeiro momento, eles não sabiam, mas Jesus estava lá. Eles não viam, eles não conseguiam entender, estavam decepcionados, mas Jesus estava lá. Muitas vezes, a gente é deparado com a situação do desânimo, da decepção, e como eu falei, os olhos se tornam pequenos. A gente olha a quem, a gente não tem visão ampla, e a gente começa a se perguntar sobre o que vai acontecer, mas tem uma realidade clara na palavra de Deus. Jesus continua lá. Ele continua olhando para nós, Ele continua se preocupando em estar conosco, Ele continua cuidando de nós. Jesus decidiu cuidar daqueles, Ele estava lá. Os homens estavam ali querendo saber o que estava acontecendo, mas Jesus disse, olha, eu estou aqui. Vocês não pegaram nada, estão decepcionados, mas eu estou aqui. É interessante que os apóstolos, eles veem Jesus, mas não reconhecem Jesus. Eles estão olhando para Jesus, mas sem saber quem é Jesus. Eles estão ali preocupados em saber quem está falando com eles na praia, mas sem entender quem é o mestre. Mas isso não muda a perspectiva da visão de Jesus sobre os seus. Ele continua cuidando. não me reconheceram, Jesus diria, mas não tem problema, eu continuo aqui cuidando. Eu estou aqui na beira da praia, eu continuo aqui tomando conta de vocês, eu continuo vigiando vocês, eu continuo aqui zelando pela vida de vocês. É assim que Deus faz conosco. Muitas vezes a gente está tão preocupado em achar soluções, a gente está tão preocupado em conseguir situações, em resolver problemas, e às vezes a gente fica, de fato, sem conseguir enxergar, mas nosso Deus continua do nosso lado. O nosso Deus continua cuidando de nós. O nosso Deus continua nos cercando. O nosso Deus continua à beira da praia, olhando por nós. A vida recomeça quando a gente percebe que estamos sob o cuidado de Deus. Eu não tive oportunidade de ver a minha mãe voltar à vida, mas o tempo em que eu passei indo e voltando, eu pude experimentar do cuidado de Deus a cada ida e a cada vinda. a cada ida eu sentia o cuidado de Deus. Chegava lá e conseguia a vê-la, mas, além disso, dava um abraço em meu pai, via alguns tios que moravam lá, e cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra, era o cuidado de Deus sobre a minha vida. E assim a vida recomeça. Mesmo que muitas vezes a gente não tenha aquilo que imaginava como resposta, mas, ainda assim, os cuidados de Deus permanecem. Ainda assim, Deus continua nos guardando, nos protegendo. Ainda assim, Deus continua zelando por nós. E então a vida começa a recomeçar. A vida recomeça quando nós ouvimos a voz de Deus. Aqueles homens estão olhando para a beira da praia. Tem alguém falando. E alguém vai dizer, olha, pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. E Jesus que está à beira da praia poderia ter dito, então volta. Está tarde. Essa hora não pega mais nada. Vem embora. Mas Jesus olha para os seus que estão no barco. O texto vai dizer que está a cerca de 90 metros da praia. E a 90 metros da praia, Jesus fala, então faz o seguinte, joga a rede do lado direito e vocês encontrarão. E é isso que me chama muito a atenção. Até como o Zé estava falando aqui mais cedo. Sobre a tua palavra. O expert, o profissional é Pedro. É Pedro quem sabe o horário, o dia, o local. é Pedro. Ele é pescador. Ele sabe. É interessante que aquele homem que ele sequer sabia quem era à beira da praia, dá uma ordem que a princípio poderia ser respondido com o senhor não sabe o que o senhor está falando. O senhor não tem ideia do que o senhor está falando. porque se eu não peguei a noite inteira que era o horário que eu tinha que pegar alguma coisa, não é agora de manhã que eu vou pegar. Portanto, eu não vou lhe obedecer. Eu não vou fazer isso se o senhor está pedindo ou mandando ou sugerindo. Eu vou voltar para a praia e no dia seguinte eu volto para pescar no horário que tem que vir para o mar com a rede que precisa. Não vou fazer isso. mas é interessante que eles lançaram. Eles ouvem aquele que eles não tinham reconhecido mas eles lançaram. Os homens ainda não haviam reconhecido Jesus mas mesmo assim resolveram lançar mais uma vez. E é interessante que quando eles lançam eles não lançam com certeza nenhuma. não é que não é que essa história já estava lá para eles para que eles então pudessem dizer olha vai dar certo pode jogar que vai dar certo. Não. Apenas lancem. E é impressionante perceber que quando a gente decide obedecer a voz do mestre tudo muda. Quando a gente decide obedecer a voz do mestre tudo faz sentido. É interessante perceber como muitas vezes a nossa forma racional tenta exatamente abrir mão daquilo que é a voz do mestre. É quando Deus diz assim faça e aí você diz assim mas não vai dar certo não vai funcionar eu já tentei olha o senhor sabe o quanto eu já orei por isso então não vai dar certo. Eu desisti Deus e Deus fala assim não faça e a gente fica numa guerra a verdade a gente prefere guerrear com o próprio Deus lembram da caminhada de Jacó quando está no vale de Jabó que ele está sozinho ele está sozinho porque ele então passou a sua família todos os seus bens tudo o que ele tinha porque ele sabia que o irmão dele estava vindo e na cabeça dele o irmão dele estava vindo porque ainda estava com raiva de tudo aquilo que Jacó proporcionou a vida do seu irmão e então quando ele está sozinho naquele vale diz o texto sagrado que o anjo aparece e começa a brigar com ele e é interessante que Jacó está mais preocupado em brigar com Deus do que resolver seu conflito com Isaú ele está mais preocupado em poder levar vantagem sobre Deus e dar um jeito de vencer a Deus do que de fato resolver ou do que de fato obedecer e muitas vezes nós somos assim a gente prefere brigar com Deus do que simplesmente ouvir a voz dele e dizer assim tá bom já que o senhor está mandando eu vou obedecer o texto é claro diz que eles então obedecem a voz do mestre e obedecendo a voz do mestre verso de número 6 eles lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes e aí nessa hora os olhos se abrem porque nessa hora eles então começam a perceber que Deus pode mudar as circunstâncias da vida nós não podemos tem certas coisas que não tem jeito não tem solução não tem o que fazer tudo que você podia tentar você tentou então não tem mais nada o que fazer não tem mais jeito para esse problema vai ficar desse jeito acabou e aí na fala ou na ordem de Deus em Jesus Cristo eles obedecem e quando eles obedecem diz o texto que uma grande quantidade de peixes cai sobre a sua rede sabe o que me chama atenção é que eu não posso mudar as circunstâncias da vida mas Deus pode eu não posso mudar as situações mas Deus pode eu não posso eu não tenho poder de alterar absolutamente nada mas Deus pode eu muitas vezes me pego imaginando como é que eu posso fazer de que jeito eu posso agir o que está à disposição de mim o que está no meu controle mas eu sei que isso é limitado eu tenho um limite e muitas vezes meu limite é insatisfatório para mim eu queria poder mais eu queria poder fazer mais ter mais acesso ter mais controle mas não tenho e aí Jesus olha para isso tudo e diz assim você não pode mas eu posso você não tem o controle mas eu tenho isso me faz lembrar por exemplo a fala lá em Jó 42 quando Jó olha para Deus e fala eu sei que tudo podes tudo podes Deus pode tudo sabe aquilo que é o seu seu pedido de oração aquilo que você tem clamado Deus noite dia Deus tudo pode sabe aquilo que está te incomodando te machucando te magoando as decepções que vem se acumulando sobre a sua vida e que você já não tem mais força você já não consegue mais reagir Deus tudo pode a gente não pode nós temos limites mas Deus tudo pode e nesse momento esse ápice esse momento totalmente diferente do que eles imaginavam gera no coração dos seus a realidade que eles estão com o mestre o texto vai dizer que no momento em que isso acontece que eles começam a pegar os peixes e não conseguem recolher os peixes um olha para o outro e diz assim é o senhor é o nosso senhor e aí quando eles percebem que é o senhor eles começam a entender que não preciso ficar olhando para os meus problemas eu preciso olhar para Deus eu não tenho que ficar com o meu olhar fixo sobre aquilo que está acontecendo comigo eu tenho que continuar com o meu olhar fixo para Deus eu não tenho que ficar olhando para os meus problemas imaginar como que eu vou resolver eu tenho que olhar para Deus eu tenho que fixar os meus olhos na cruz do calvário é lá é lá que eu vou encontrar as respostas é lá que eu vou encontrar o acolhimento é lá é lá na cruz do calvário que eu vou encontrar talvez não aquilo que eu desejo enquanto resposta mas é lá que eu vou encontrar toda a sabedoria que eu preciso para conviver mesmo diante da negativa dos meus pedidos é lá é na cruz do calvário muitas vezes já pedi coisas a Deus que Deus disse não você não vai ter mas lá na cruz do calvário eu experimentei o abraço de Deus entendendo que era o melhor para a minha vida mesmo sendo não é lá se a gente fica olhando ou preocupando-se somente com os problemas e olhando só para eles a gente não consegue nem encaminhar lembram da imagem que o exército de Israel tinha sobre Golias o texto vai dizer que Golias gritava impropérios para o povo para o exército de Israel e cada vez mais e a cada dia e eles continuam a olhar para Golias eles estão olhando para Golias e para a impressão que dá no texto e cada vez que eles olham para Golias Golias vai parecendo ficar cada vez maior mais assustador com mais problemas cada vez vai prejudicando mais e eles vão ser não conseguem entender o que vai acontecer e Golias continua lá dia após dia muitas vezes é assim que acontece conosco a gente está com o olhar fixo naquilo que está nos incomodando e Cristo está lá na praia dizendo assim não, olha para mim não olha lá para o problema não olha para mim olha para aquilo que eu posso proporcionar olha para aquilo que eu consigo proporcionar a você olha para mim quando a gente consegue então perceber isso a nossa vida começa a recomeçar e sabe o que é mais impressionante é que eles sequer imaginavam pegar a quantidade de peixe que pegaram porque eu imagino que Pedro quando saiu para pescar naquele dia falou assim eu vou sair e vou voltar com alguma coisa vou sair para pescar os outros falaram assim vamos juntos eu imagino que eles imaginaram assim não, vou voltar com a quantidade que eu costumo pegar mas a vida recomeça e quando a vida recomeça a gente começa a perceber que os sonhos de Deus são maiores do que a gente pode imaginar o que Deus tem planejado é muito maior do que a gente imagina aquilo que Deus fez na vida desses homens eles sequer imaginavam não imaginariam ter que lidar com a realidade de pegar tantos peixes ao ponto de não conseguirem botar para dentro do barco não imaginariam que teriam que passar por tudo isso não imaginariam mas a vida recomeça sabendo que Deus tem sonhos para nós que são maiores do que a gente pode imaginar Deus ele é assim Deus é surpreendente Deus ele olha muitas vezes para aquilo que a gente está planejando imaginando pensando e fala assim está pequeno demais o profeta Jeremias vai dizer eu conheço os planos que tem para vocês de fazê-los prosperar de não lhes causar danos para lhe dar esperança e futuro é isso que o profeta vai dizer o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55 assim como os céus são mais altos que a terra também os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos é assim que Deus faz o nosso planejamento é pequeno o nosso planejamento é insignificante mas os sonhos que Deus tem para cada um de nós eles são incríveis são gigantescos que nem se a gente tivesse muita ousadia em sonhar conseguiria chegar na definição daquilo que Deus tem para cada um de nós é absurdamente fora da possibilidade de raciocínio lógico Deus ele muda radicalmente a história desses homens texto se você continuar o texto de João 21 nesse momento Pedro por exemplo ele então Pedro tem a sua dignidade de volta porque aqui 21 Pedro ainda está na perspectiva de que eu traí o mestre eu traí o mestre ele está ali mas ele está ali ainda tentando entender como eu vou viver a vida agora ainda há um processo de decepção na vida dele e aí na continuação desse texto Jesus tem um tempo só com ele com Pedro como se pegasse Pedro de lado e disse Pedro vem cá quero bater um papo contigo no privado e aí no privado ele diz assim Pedro tu me amas e Pedro está angustiado Pedro está decepcionado Pedro fala senhor tu sabes que eu te amo pisei na bola então Pedro você vai para sentar os meus cordeiros você vai cuidar dessas pessoas depois desse diálogo todo Pedro tem a sua dignidade de volta Pedro jamais imaginaria que isso aconteceria é muito maior irmão eu não sei meu irmão minha irmã eu não sei o que de fato você tem quanto planejamento na tua relação com Deus mas o que Deus tem planejado para você é muito maior é muito mais grandioso é muito mais sublime daquilo que você possa imaginar é isso que ele tem para cada um de nós e por mais que você tenha passado ou está passando por um tempo de decepção eu quero dizer para você aqui nessa noite que independente daquilo que você esteja acontecendo independente se você está com o olhar na cruz do calvário Deus tem um sonho para você e ele quer realizar esse sonho em você ele quer sim trazer você de volta e recomeçar a sua vida com ele mas para isso é necessário que a gente então reconheça quem ele é esses homens disseram é o senhor é o meu senhor é o meu Deus não é mais uma perspectiva não é mais uma possibilidade não tem mais a ver com uma uma possível condição não é o meu senhor é ele e é o meu senhor é ele e quando a gente reconhece quando a gente reconhece o senhor como nosso senhor tudo muda a perspectiva muda a realidade muda a nossa visão muda tudo muda portanto meu irmão minha irmã eu quero dizer para você nessa noite que ou você já viveu um tempo de decepção ou vai viver isso vai acontecer infelizmente mas na medida em que você estiver preocupando só somente continuar olhando para a sua decepção eu quero dizer que você vai continuar igual o pé dos pescadores jogando rede jogando rede e sem pegar absolutamente nada mas na hora em que você de fato estiver com seu olhar fixo na cruz do calvário na hora que você fixar os seus olhos em jesus aí tudo muda não estou dizendo que aquilo que você está imaginando pensando vai acontecer não é isso mas como você vai experimentar a resposta do senhor tudo muda porque pode ser que ele diga não a você mas você pode ter certeza que mesmo ouvindo o não de deus ele continua sendo bom ele continua sendo deus isso não vai mudar jamais e o apóstolo o apóstolo Paulo vai dizer que por mais que tenham circunstâncias nosso deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam que apesar de todas as situações desconfortáveis ruins tudo coopera para o bem daqueles que amam a deus eu quero que você saia daqui nessa noite com essa verdade eu quero que você saia daqui dessa noite com essa certeza de que de fato nosso deus é um deus que recomeça sonhos nosso deus é um deus que recomeça vidas nosso deus é um deus que recomeça que dá a nós recomeços mesmo diante de todas as excepções que a gente já tem enfrentado nosso deus é um deus que continua a trazer a possibilidade de começar de novo de olhar para a nossa história e falar assim é possível começar de novo esses homens começaram de novo e a bíblia vai nos dizer que esses homens revolucionaram o mundo porque eles começaram de novo na tua vida na minha vida na tua história na nossa história deus pode recomeçar de novo e fazer da sua vida das nossas vidas um processo revolucionário de transformação para que a gente seja aquilo que deus sempre sonhou que a gente fosse amém vamos orar feche seus olhos aí onde você está vamos falar com deus deus amado deus querido nós te agradecemos senhor porque o senhor é um deus bondoso um deus de infinita misericórdia e graça um deus que nos acolhe um deus que cuida de nós nós te agradecemos porque o senhor se faz presente e não somente se faz presente mas ao se fazer presente torna-se perceptível no meio de nós a tua presença Deus obrigado porque tantas e tantas vezes ainda que a gente tenha passado por situações momentos que a gente não gostaria de passar ainda assim a gente pode contemplar a tua bondosa mão sobre nós obrigado porque no tempo que o senhor disse não o senhor nos acolheu também obrigado porque mesmo no tempo em que a gente não pôde experimentar aquilo que a gente imaginava o senhor permaneceu ao nosso lado nos ajudando nos fortalecendo nos ensinando como viver e obrigado Deus porque o senhor fez de nós pessoas capazes de recomeçar Deus eu não sei se nessa noite há alguém aqui no meio de nós que precisa recomeçar que está vivendo um tempo de decepção de dor de angústia de amargura mas senhor nós te pedimos se há alguém aqui no meio de nós que está vivendo assim Deus envia o teu santo espírito toque nesse coração para que essa pessoa que está aqui entenda que é possível recomeçar que essa decepção não é o fim da vida não é o fim da caminhada não é o fim da história porque o senhor diz a tua palavra é o senhor que de fato tem sobre nós sonhos planos infinitamente maiores e melhores do que os nossos que o teu santo espírito que eles consigam que eles consigam contemplar a tua formosura que eles consigam contemplar a tua face porque nós sabemos Deus que olhando para ti olhando para a cruz do calvário a vida começa a fazer sentido que Deus que aqueles que aqui estão senhor se alguém que precisa começar a viver uma vida de sentido que seja hoje que eles não saiam daqui sem sentido mas que eles saiam daqui com a certeza de que a vida pode sim recomeçar cuida do teu povo senhor que nós te rogamos para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém